Então, eu tô muito feliz, mas, assim, é praticamente, né? Gente, eu não sei como é que eu vou fazer pra substituir essa cantora que é praticamente insubstituível. Jéssica, vai dar merda, hein? Jéssica, conta pra gente o que o público pode esperar dessa sua apresentação. Milagre, né? Só milagre pra salvar isso aqui. Como é que vai ser esse repertório, Jéssica? Fala pra gente, teu repertório vai ser baseado em quê? Olha, vai ser, na verdade, muita MPB, tá? Na verdade, vai ser mesmo só MPB. Anitta, Nego do Borelo, Ludmilla, Pabllo Vittar. Ah, nossa MPB mesmo. É... Jéssica, e conta pra gente aqui. Você tem um repertório inédito, músicas que você compõe? Como é que é isso? Então, é eu... Caraca, eu me calacrei na minha própria pergunta. Eu não tenho músicas compostas por mim, cara. Calma, chubiruba, eu posso compor uma música pra você? Você sabe que eu sou bom nisso, né? Hã? Cara, tem várias músicas sensacionais que Neguinho ouve. Acho que é pincirico, mas sou eu. Essa é sua? É. Caraca, porra!